Goiás recebe 51 kits para emissão de carteira de trabalho. Com o equipamento, o serviço deve ser normalizado. Os kits multimídia vão permitir a retomada dos pedidos de carteiras de trabalho em unidades do CINE. Desde maio, o cidadão vinha tendo dificuldades para conseguir o documento, porque com a digitalização de todo o sistema, o serviço estava sendo feito apenas nos postos de atendimento do Ministério do Trabalho e Emprego. A gente entrega os kits agora para o Estado. O Estado tem um período para treinar os funcionários dele, arrumar a documentação para que o Ministério do Trabalho em Brasília autorize acesso ao link nosso de internet e aí eles podem emitir então a carteira de trabalho. Com as mudanças, a carteira de trabalho, que antes levava até 90 dias para ficar pronta, agora será confeccionada em cinco dias úteis. Nós temos hoje 51 postos de atendimento do CINE, distribuídos em 38 municípios. E esses postos todos vão receber os kits. Alguns, um só atende. E alguns outros, com maior demanda, precisam de dois ou três. Os 51 kits multimídia serão distribuídos nas oito unidades do CINE aqui na capital e nas demais que hoje existem no Estado. A previsão de que o serviço já esteja em funcionamento na primeira quinzena de outubro. O governador Marconi Perillo participou da solenidade de entrega e destacou a importância dessa medida para a geração de empregos em Goiás. Os kits foram emprestados ao Estado através de uma parceria com o governo federal. Mas será realizada uma licitação para a compra de mais 100 unidades. Essa parceria é muito importante para o Estado porque nós vamos conseguir atender aqueles trabalhadores que buscam o mercado de trabalho em lhes entregar essa carteira num tempo mais rápido possível.